Muito bem pessoal, vou mostrar pra vocês hoje aqui rapidinho um vídeo sem edição Gift Set muito esperado por todos aí pra conhecer, né? O X-Men Adamantium Collection, Limited Edition Gift Set Edição que chegou aqui numa cortesia da Fox Sony, primeira mão pra vocês Talvez seja esse um dos primeiros vídeos que estão sendo publicados mostrando essa edição Vamos conhecer ela agora E no final, tem uma surpresa pra vocês Aguardem aí, até o final do vídeo eu vou dizer qual é essa surpresa, certo? Vamos lá! Muito bem, então aí está a edição da Garra do Wolverine Como muitos estão falando aí, né? Mostrando aqui no nosso canal, como eu falei, com exclusividade Então aí está, ela é toda de plástico, né? Aqui ainda não temos os discos que não foram lançados ainda, né? O Wolverine Immortal tá na replicação Então quando ele chegar a gente vai inserir os discos aqui E a gente tem aí a mão, a luva Aqui uma luva no material imitando couro Não é couro real, mas é muito bem feita E toda a edição não é metal, né? Tudo é plástico aqui, mas é muito bem feito Detalhe aqui, podem observar Vou aproximar aqui, olha só As garras aí O encaixe das garras aqui Vamos tentar mostrar por todos os ângulos, olha só E aqui é o encaixe então dos discos onde vão os estouros Que eu acredito que a gente vai ter aí um digi duplo Ou digi stack, sei lá Olha só Como é que é por trás aqui E aqui embaixo, não sei se a gente consegue mostrar Tem, vou virar aqui O símbolo da Fox e da Marvel aí E aqui atrás também, essa chapa perfurada aqui é plástica Olha só E a gente tem então as garras essas entrando Ou melhor, saindo a luva aqui Também com essa ranhura Essa parte vazada aqui desse couro, né? Essa imitação de couro aí Olha só como é que é Tudo aqui atrás Vou mostrar de lado aqui também Como é que ela encaixa aqui na base Olha aí E a placa aqui Mostrando, né? O nome da edição A plaquinha também Então Tá aí, ela tem aproximadamente Deixa eu ver Aqui Na altura 30 Pera aí Alguns Sentimos aqui, deixa eu ver Aqui está É... E... Mais alguns Uns 35 centímetros Alguma coisa assim Né? Mais ou menos aqui Da... A altura da edição E na base Vamos ver aqui Tem 12 centímetros 14 centímetros Perdão Deixa eu ver aqui até o fundo Pera aí Deixa eu colocar deitinho 15 15 centímetros De profundidade por Deixa eu ver aqui na frente 16 e meio De frente Aí está então E qual é a surpresa que eu disse? Que até a gente recebeu aqui Essa edição Para sortear A gente vai sortear em breve Todos os detalhes da promoção Do nosso site Então fiquem ligados aí Que essa edição que está aqui Que eu estou mostrando Pode ser sua Né? E inclusive com os discos Quando chegar os discos A gente vai colocar aqui Para vocês Receberem aí O sorteado Felizado Que vai receber a edição Vai receber com os discos Completinho Certo? Já chegou aqui Para a gente mostrar E promover aí Esse sorteio Que nós vamos fazer Esse concurso cultural Em breve No nosso site Certo? Então é isso Valeu, obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima